Paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos internautas Nós queremos hoje novamente trazer um vídeo ao seu coração para falar ao teu coração Hoje nós queremos abordar um tema interessante, eu gostaria de trazer atenção Uma pergunta que nós sempre ouvimos nos nossos encontros de casais E eu gostaria de formular ela até como tema para nós pensarmos hoje A pergunta é essa, quando o meu marido não tem diálogo comigo O que fazer? Eu quero falar sobre a importância do diálogo e como nós devemos fazer para construir um ambiente em que haja o diálogo Eu gostaria de ler um texto bíblico que está em Provérbios capítulo 18 verso 21 E na tradução viva, que nos traz uma compreensão maior acerca desse tema Vamos ler o texto Nossas palavras têm o poder para construir ou para destruir? Nossas vidas Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios em troca Olha que texto interessante As nossas palavras têm o poder para construir ou destruir a nossa vida Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios em troca Com essa temática ou com esse texto e esse tema que nós propomos acerca de quando a esposa procura um ambiente para estabelecer o diálogo, a conversa, a comunicação e isso não acontece Se perde benefícios em relação à vida conjugal Então eu separei aqui três perguntas Eu gostaria de responder essas perguntas que são perguntas que são feitas nos nossos encontros de casais que nós promovemos E essas perguntas então são peculiares à nossa dúvida, a essa pergunta que nós queremos formular, responder aos nossos ouvintes A primeira pergunta é essa Meu esposo não é muito aberto ao diálogo O que devo fazer para que ele se interesse pelo diálogo no lar? Olha que interessante essa pergunta A nossa irmã está perguntando que o esposo dela não é muito interessado, não é aberto ao diálogo Talvez por causa da timidez Talvez pela formação em que ele foi criado O ambiente do lar era um ambiente que não havia muita comunicação Então ele cresceu num ambiente onde não se estabeleceu a comunicação E de repente a esposa vem de um lar onde havia mais comunicação Onde havia um encontro, feedback entre mãe, pai, filha e filho E agora no casamento ela tem falta disso Então como estabelecer um ambiente de comunicação quando o marido é tímido Quando ele não consegue se comunicar Ela não está dizendo aqui que ele não conversa Ela diz que ele não tem interesse Ele não se esbolsa a comunicação Então como estabelecer então? Então aí minha amiga A nossa orientação é que você tenha paciência Vá construindo momentos de comunicação De repente para você a comunicação é falar muito Para ele é falar pouco Então tente conectar essa ação entre você e ele Através do diálogo Então fale pouco, seja objetiva E você vai construindo esse ambiente Crie momentos também Crie ambientes de comunicação De repente talvez falte isso O ambiente da comunicação também é importante E você precisa construir esse ambiente Então se você está tendo esse tipo de dificuldade Como a nossa amiga aqui Que o marido é tímido em relação à comunicação Então estabeleça diálogos curtos Vai trabalhando isso Vai construindo Como se constrói mesmo uma escada De grau a degrau Passo a passo E você vai conseguir aí então Estabelecer com o seu marido Um ambiente de comunicação Mesmo ele sendo tímido E também tente começar o diálogo com o seu marido Naquilo que ele tem interesse De repente você está tentando puxar um diálogo Tentando puxar uma conversa De um assunto que ele não se interessa Então tenta buscar o interesse dele Aí vai muito conhecimento da pessoa Se você o conhece Porque ele é teu esposo Você é íntima dele Então você sabe o que ele gosta Você sabe do que ele gosta de falar Então aproveita essa oportunidade Observe também no ambiente social dele Como que ele se comunica Como que ele conversa com as pessoas Ah não, mas ele é muito tímido Ele não conversa com ninguém Então crie ambientes Se ele conversa com alguém Então descubra como é a maneira Que essa pessoa aproximou-se dele E estabeleceu um diálogo com ele A segunda pergunta Ela é interessante e atípica Em diferença a relação a uma Nós vimos aqui que o marido é tímido Olha essa pergunta Quando chamo para conversar Quando chamo meu marido para conversar Ele fala que não tem interesse em conversar Como que devo agir nessa situação? Aqui nós temos atípico O primeiro era alguém que tem timidez Não consegue estabelecer um diálogo Aqui não Nós temos alguém que estabelece O diálogo É uma pessoa fluente Uma pessoa que fala fluente Uma pessoa que tem entendimento do diálogo Mas não quer conversar Ele não é aberto ao diálogo Ele coloca barreiras que se estabelecem Na relação entre marido e mulher Então não consegue haver o diálogo Porque ele não exposta nenhum tipo De interesse pela comunicação Então veja bem Aí já é um caso diferenciado Porque o marido não tem interesse em comunicar Então como resolver um problema desse? O que devo fazer para resolver essa situação? Quando o marido não quer conversar Então procure achar brechas Que eu tenho certeza que ele vai deixando Em relação à comunicação Há momentos que ele precisa conversar com você Até no cotidiano No dia a dia Na hora da alimentação Na hora do café Na hora do banho Na hora do momento íntimo Do casal Então esses momentos São momentos importantes Se deba ser aproveitado Para o diálogo Porque há de ele interessar Por algum tipo de comunicação Ele comunica-se com você Com seus filhos Então descubra nesse ambiente Bater de frente Não, você não conversa comigo Você não me ouve Não é o caminho Não é a solução A solução é você procurar Descobrir aonde você pode atingi-lo Você possa achar Vamos dizer assim Um ponto fraco dele Em relação a essa comunicação E estabelecer a comunicação De repente também Como você disse aqui Que ele não se interessa De repente é só você que comunica E você não ouve ele É um problema também A Bíblia nos diz Que nós temos que ser bons ouvintes E falarmos pouco Que o homem Deva ser pronto para ouvir E tardio para falar Então essa é a importância De uma boa comunicação também Então aprenda a ouvir Ouça mais E ao ouvir mais Você vai ter condições De estabelecer então Junto ao seu marido Um ambiente de comunicação A última pergunta É uma pergunta interessante E que nós enfrentamos E que nós enfrentamos ela Olha aqui Pastor Quando o meu marido Não conversa em casa Não serve ninguém Só faz isso com os amigos E quando fala em casa E quando se comunica em casa É de maneira estressante Está sempre estressado Olha que coisa interessante Aqui nós já temos agora Uma pergunta bem diferente das outras Na primeira nós vimos um marido Que é tímido Não consegue estabelecer uma comunicação O segundo nós vimos um marido Que não se interessa pela comunicação Ele coloca barreiras Aqui nós temos alguém Que se comunica muito bem Fora do lar Serve os amigos Mas dentro de casa Ele não consegue servir E quando se comunica De maneira estressante De maneira agressiva Em palavras Tanto para uma esposa Como para os filhos Então como resolver essa situação Aí minha amiga É sentar e conversar com ele Aproveitar o ambiente Por exemplo Se você está em uma festa E você percebe que ele estabelece Um bom diálogo Que ele é amável Que ele é cortês Naquele ambiente Cobre isso dele no lar Com sabedoria Estabeleça limites Mostre para ele Escreva um bilhetinho Dizendo para ele Olha fulano Eu gostaria que você me tratasse Como você tratou Fulano de tal Olha ontem Eu vi você fazendo algo lindo Eu fiquei maravilhada Em ver você servindo o João Como você saiu de casa O João te ligou Você pegou o carro Foi na casa dele Levou o João Em determinado lugar Saiu com o João Enfim Você atendeu ele Você foi solícito A o pedido dele Olha que marido maravilhoso você é Eu fiquei feliz Em ver você fazer isso Mas eu gostaria Que se possível Você pudesse me atender Tal dia Como você atendeu o João Um bilhete Uma mensagem pelo celular Isso vai falar muito forte com ele Se você tentar estabelecer Um diálogo com ele Colocando essas palavras que falei Em palavras Em diálogo com ele Você vai criar uma brilhante de estresse Porque você disse aqui Que dentro de casa ele é estressado Então não tem outro caminho Você vai ter que usar Meios alternativos Para alcançar E estabelecer O diálogo Com esse marido Mas não é motivo De nós desistirmos Em nenhum caso Desse daqui Desistirmos do nosso casamento Tem que ser Descoberto Meios Métodos Para se alcançar O diálogo Dentro do lar E lembrando o texto Que nós lemos Olha o texto As nossas palavras Têm poder Para construir Ou destruir As nossas vidas Quem usa Bem as palavras Receberá benefícios Em troca Então Saiba usar bem Até mesmo porque Muitas vezes nós sabemos Nos comunicar Que a pessoa Vem de uma família Vem de uma construção Uma construção do lar Onde não se estabelecia Um bom diálogo Então nós temos que olhar A frente nossa Atrás Olhar todo o ambiente Que nós estamos contextualizando Para isso então Estabelecer um ambiente De comunicação Dentro do lar Então que Deus abençoe vocês Eu peço Acredito que isso Possa ter corroborado Com as suas perguntas Que Deus abençoe Que Deus possa estar Abençoando a sua vida Que o Senhor Jesus Resplandeça o seu rosto Sobre a sua vida E lembre-se Nenhum sucesso Compensa o fracasso Da sua família Que Deus abençoe todos Em Cristo Jesus Da prisão E ver as cadeias Caindo debaixo Da tua unção De uma unção Que Deus abençoe De uma unção Que Deus abençoe Da tua unção De uma unção Que Deus abençoe Obrigado.